Aí, dia 11, 8h47 da manhã, praia do presídio. Deixa a bike tricicla ali, atrás, debaixo do cajueiro, do coqueiro. Como o mar tá cheio, tá secando, mesmo assim não tá dando pra andar de bike, né? A tola ali tá muito mole ainda. É, osso. Nem agora, nem à tarde. O período do mar aí é horrível. A tola. Olha aí, ó. Mas tá muito cheio. Incrível. Ou eu boto a bike aqui pra esperar, fico sentado, que ela é uma cadeira também, ou a bota vai pra casa. Aqui em casa não tem o que fazer. Aliás, tem até demais, né? É que eu não vou fazer muita coisa. Eu já fiz bastante já hoje. A outra parte só de mais... É, a tarde só. Tá aí. E aí, ó. E aí, ó.